Soares, o supermercado da família! Aquele abraço, amigo do esporte, aquele abraço, amigo da bola. Olá, Raquel, tudo bem? Chegando nessa quarta-feira para poder falar de campeonato brasileiro. Afinal, tivemos uma rodada aí desmembrada, né? Vários jogos ao longo de alguns dias da mesma rodada. A rodada que começou lá no sábado com a vitória do Cruzeiro. Também teve a derrota do Bahia para o Cuiabá por 2x1. E a rodada que continuou ontem. Isso mesmo, a rodada que continuou ontem lá no Mané Garrincha. Não é estádio do Juventude, não é do Galo. Tivemos o encontro entre o Gaúcho e o Mineiro. O Juventude vendeu o seu mando de campo para um grupo de empresários lá de Brasília. E mandou seu jogo no Mané Garrincha. Imaginava-se que seria algo bom para o Atlético. Afinal, quando joga em casa, o Juventude é muito mais forte. O Atlético foi dominante ao longo do jogo. 20 finalizações. 70% de posse de bola. Portanto, olhando para esses números, quem não viu o jogo pode pensar assim. Ah, o Galo goleou o Juventude. Não. O resultado do jogo foi 1x1. O Atlético até saiu na frente com o gol meio espírita do restreante, né? Do Júnior Alonso, o zagueiro, que retornou ao Atlético. Fez um gol meio espírita. Foi cruzar e acabou acertando o gol. O Atlético poderia ter ampliado ainda no primeiro tempo. Mas, aos 42 minutos do primeiro tempo, o Atlético, num contra-ataque do Juventude, acabou sofrendo o gol de empate. Teve gol anulado, do Galo, é verdade. Teve bola na trave, é verdade. Mas teve também muita ineficiência na hora de matar o jogo. Porque você finaliza 20 vezes e só acerta um ano no alvo, tem algo errado. Tem que colocar o pé na forma. E o Atlético desperdiçou pontos importantes. Está estacionado ali na décima posição do Campeonato Brasileiro. E teve a reestreia também do Bernard, o Alegria nas Pernas. Lembra? Pois é, o Bernard foi um ótimo jogador nesse jogo. Aliás, eleito o melhor em campo. Jogou realmente muito bem. Mas o restante da equipe ficou devendo. Principalmente o Hulk e o Paulinho, que são as estrelas aí da companhia. Outro jogo da noite foi a vitória do Corinthians para cima do Criciúma. 2x1 na estreia do Ramon Dias como técnico. O Timão está ali ainda, brigando contra o rebaixamento. Mas teve uma vitória importante e quem sabe uma virada de chave com a chegada do novo treinador do Ramon Dias. A rodada segue hoje à noite com Atlético Goianiense e Vasco. São Paulo e Grêmio, Botafogo e Palmeiras. Deve ser o jogo da rodada esse, hein? Amanhã a gente vai voltar aqui para poder falar dessa rodada. E principalmente desse jogo, que é a briga pela liderança. Botafogo e Palmeiras, 9h30 da noite, no Newton Santos ou Engenhão. A rodada segue hoje também com Fortaleza e Vitória, lá no Castelão. Outro jogo super importante. São os jogos que fecham a rodada do Campeonato Brasileiro, a 17ª rodada. Lembrando que Internacional e Flamengo não acontecem nessa rodada. Assim como o jogo do Fluminense com Atlético Paranaense também não. Exatamente porque o Inter e o Atlético Paranaense estarão envolvidos na Sul-Americana. Então, esses times não vão jogar nessa rodada do Brasileirão. Bom, falando ainda de Flamengo, o Gabigol teve aquele efeito suspensivo suspenso. Então, ele volta a ficar inapto para poder jogar. Está afastado novamente o Gabigol. Ele tinha voltado a jogar por conta de um efeito suspensivo. Esse efeito caiu e o Gabigol vai ter que voltar a cumprir a pena por aquela questão do antidoping. E é bom esclarecer, ele não foi pego no antidoping. Foi punido por dificultar a coleta do material para o antidoping. Algumas pessoas podem pensar, mas o Gabigol foi peso com substância ilícita? Não, não teve nada disso. O que aconteceu foi que ele dificultou o protocolo para colher exatamente o material para o exame antidoping. E isso é muito sério para o controle de dopagem, gente. Muito sério. Por isso, o Gabigol foi suspenso. Claro que o Flamengo já disse que vai recorrer da decisão. A assessoria jurídica do Gabigol também. Mas a realidade é que, no momento, o Gabigol não pode jogar. Só para lembrar, dia 25, 26, 27, 28, vem aí a oitava edição da Copa da Amizade de Futsal. Mais uma vez, uma promoção da LCD serão mais de 900 atletas em Caratinga, de 8 a 18 anos, jogando em 4 dias cerca de 120 partidas de futsal, tanto na quadra do Batalhão, como no ginásio do Limueiro. Assim também acontecendo lá na quadra do América. De 8 a 18 anos, a garotada vai correr atrás da bola no futsal, na oitava edição da Copa da Amizade. Amanhã a gente volta, tá, Raquel, para poder falar de futebol outra vez. Aquele abraço.